E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Por que as placas solares mais eficientes não produzem mais do que as menos eficientes? Você vai entender agora com esse vídeo aqui do canal. Vejam, temos aqui quatro placas de grande potência, sendo três de 555 watts e uma de 550 watts. Temos aqui três grandes fabricantes, três grandes marcas de placas solares e você vai entender através do exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Vejam, tenho aqui duas placas da marca Sunova de 555 watts. Aqui tem duas, tem uma outra atrás dessa aqui. Tem essa placa aqui da marca Cine Energy de 555 watts e tem outra placa aqui. Há uma placa de 550 watts da Canadian, muito conhecida aí para vocês como uma das melhores marcas aqui vendida no país. Vejam que visualmente, dificilmente vocês vão encontrar alguma diferença nessas placas. Tecnologia Half Cell, monocristalina, 144 células, altura 2 metros e alguma coisa, todas iguais por 1 metro e 13 centímetros, 30 milímetros de espessura. Praticamente assim, visualmente você não consegue observar nenhuma característica muito diferente entre essas grandes placas. Então assim, porque você não comprou todas da mesma marca. Justamente porque eu preciso fazer testes com inúmeros fabricantes diferentes e observar características de várias placas diferentes para trazer essa experiência para os amigos aqui do canal. Então eu tentei mesclar dentro aí das promoções que eu aproveitei dessas placas e trazer várias marcas diferentes para a gente ir conhecendo aqui no canal e no dia a dia a produção dessas placas. E antes de responder a questão da eficiência, da produção pela eficiência, eu queria trazer só alguns dados desses fabricantes aqui, dessas placas, para você ver as pequenas diferenças dessas placas. Vamos lá. As duas placas da Sunnova, placas aí de 555 watts, tem eficiência de 21,5%. Eu vou trazer esse dado de produção solar que vai servir mais ou menos para as três placas. Uma placa dessa, com 4 horas de sol, bastante sol, produz aí 66 kW por mês, uma placa apenas. Com 5 horas de sol, 83,3 kW por mês. E com 6 horas de sol, 99,9 kW por mês. Temos aqui a tensão dessa placa aqui da Sunnova, a tensão VMP, que é em circuito fechado, de 40,89 volts. Em VOC, circuito aberto, 49,68 volts. E as medidas, como eu disse, 2,27 m por 1,13 m por 30 mm. Fica variando aí, nas descrições dos fabricantes, entre 30 a 35 mm, que dá de entre 3 a 3,5 cm. Mas, aferindo aqui com a Trena, a gente encontrou a medida de 30 mm em ambas as placas. Agora, sobre a da Cine Energy, que é essa aqui, nós temos potência 555 watts, igual a Sunnova, eficiência 21,47% de eficiência, tensão em circuito fechado, VMP, 41,48 volts, e tensão em circuito aberto, o VOC, 49,98 volts. Agora, vamos aqui para a Canadia. Plaquinha de 550 watts, a única diferença dessa, para essas três aqui, essa aqui é 5 watts a menos, pelo menos na potência nominal vendida, ela é vendida como 550 watts, eficiência de 21,5%, e ela tem a tensão em circuito fechado de 41,7 volts, e em circuito aberto, 49,6 volts. Vocês veem que, praticamente, questão de tensão também, elas ficam equiparadas. Tensão VOC e VMP. São totalmente compatíveis aí numa montagem, num string em série, ou em paralelo, e na utilização de microinversores, apesar que os microinversores, hoje, é um MPPT por porta, que comporta aí várias placas de potência diferentes, sem prejudicar o desempenho. Ao contrário do que como era antes, que as placas se somavam lá dentro do MPPT do microinversor, e aí você precisava de uma placa compatível com a outra, para poder ligar no microinversor. E agora não. Microinversores com 4 MPPTs diferentes, você pode ligar 4 placas de potência diferentes, respeitada aí a variação de tensão mínima e máxima, informada pelo fabricante do microinversor. Mas vamos agora para uma questão crucial. Por que as placas mais eficientes não produzem mais energia do que as placas menos eficientes? A gente precisa entender que essa eficiência aqui dos 21,5% de duas placas aqui e 21,47% de outro, deixa eu dar uma conferida, 21,40% e isso, 21,47% de um fabricante e 21,5% dos demais fabricantes, ela diz respeito à fabricação. Quanto mais eficiente a placa quer dizer o quê? Que eles conseguiram colocar uma grande quantidade de células para fornecer determinados watts, por exemplo. Eles conseguiram colocar aqui 144 células num tamanho específico aqui de 2,25 e 27 por 1 e 13 para fornecer 550 watts. Se eu aumentasse a eficiência, por exemplo, para 30% dessa placa aqui, isso ia me dizer o quê? Que ela ia produzir mais? Não. Que eles iam conseguir colocar esses 550 watts, essa quantidade de células, num espaço menor. Ou seja, eles iam compactar e eu teria os mesmos 550 watts, só que agora em um tamanho menor. eu iria aumentar a eficiência, porque consegui compactar essa mesma quantidade de células, essa produção desses 550 watts num espaço menor, aumentar a eficiência. Mas quantos watts aí por hora eu vou estar produzindo? A placa vai estar fornecendo aí 550 watts. Vocês deram para entender que essa questão da eficiência é na questão de tamanho de fabricação, quando eles conseguirem, por exemplo, uma placa dessa, 21,5% de eficiência. Se eles conseguirem colocar essa placa, essa quantidade de potência, 550 watts, numa quantidade menor, por exemplo, na metade dessa placa, o que é que significou? Que eles dobraram a eficiência. Você teria aí uma placa com eficiência de 43%, porque dobraria de 21,5% para 43%, daria isso aí, dobrando. Você reduziria a metade da placa, você dobraria a eficiência, porém, essa placa menor teria os mesmos 550 watts. E aí você não iria ter um watts a mais de produção por causa da eficiência da placa. Você teria redução. E o que é que aí poderia ocorrer? Ah, ou então vamos juntar duas. Você pegou uma placa menor aqui, uma placa de 550, desse tamanho, passou a ser metade, e o que é que eles poderiam fazer? Colocar duas placas juntas. Mas aí você não teria os mesmos 550 watts. Você teria duas placas de 550, iria para uma placa de 1.100. você somaria essas placas. Mas só pela eficiência, não é uma questão de produzir mais ou não. A eficiência tem relação a isso, colocar uma produção maior de watts num espaço menor. E o que é que a gente, o que é que os fabricantes fazem para aumentar, sim, a quantidade de watts produzidos durante o dia. Aí entram várias outras tecnologias. Você tem a potência, nomear a potência de pico da placa, e tem algumas tecnologias, como o tipo de célula monocristalina, que ela vai ter aí uma eficiência quanto à produção maior do que a policristalina, porque ela é um cristal mais puro, ao invés de ser misturado com vários, por isso que é monocristalino, um cristal, não vários tipos de cristais. Você tem mais a presença de mais silício, e aí você tem uma captação, uma transformação dessa energia em uma energia elétrica maior do que a policristalina. Porém, tem outro lado, é uma placa mais sensível, etc., como a gente já falou aqui no canal. E aí tem as tecnologias, que a gente anotou algumas aqui, só para falar por cima, que é a tecnologia Half Cell, que é essa aqui de meia célula, a Full Cell é uma célula inteira, a Half Cell diminuiu o tamanho da célula, e aqui você tem mais strings, divididas, várias cordinhas de placas dentro dessa placa aqui, onde, se você tiver um sombreamento parcial dessa placa, como você tem várias cordas, uma corda não vai influenciar na outra, você pode sombrear um quadrante desse aqui, ela vai continuar produzindo total em três outros quadrantes. Isso é uma tecnologia da Half Cell, tecnologia Half Cell, de meia célula. Você tem a tecnologia Iperc, que melhora aí a produção pela reflexão da luz no interior da célula. Você tem a tecnologia Multibus, né, que é a tecnologia de multibarramentos aqui, os barramentos de ligação entre células, então se eu tiver mais condutores aqui ligando, mais fiozinhos ligando uma célula na outra, eu vou ter menos resistência para o fluxo da eletricidade entre as células. Vou aumentar aí a eficiência dela quanto a essa movimentação de corrente, e aí eu vou produzir um pouco mais. Nós vamos ter aí a tecnologia Antipide, que vai diminuir aí a degradação ao longo do tempo pela degradação da potência indutiva, e a soma dessas tecnologias é que vai fazer com que uma placa produza mais aí do que a outra, a quantidade dessa tecnologia. E nessa promoção aqui, depois eu vou falar num vídeo específico sobre ela, eu consegui ao longo desses três meses ir comprando essas placas ao mesmo preço. Hoje já estão aí com vários preços diferentes, mas eu consegui comprar pelo piso de cada uma. Quando essa, por exemplo, chegou ali a R$677, comprei duas, em seguida entrou essa aqui nessa promoção, aí eu peguei uma, depois foi a hora da Canadia, chegou nessa promoção, peguei mais uma e fechei as quatro que eu queria para completar o sistema aqui. Mas o que vai variar o preço, depois de cada placa aqui, de cada fabricante, vai ser a tecnologia empregada em cada uma delas. Tem placas aqui que tem mais diodo de bypass do que a outra. Tem placas aqui que tem um cristal melhor do que a outra. Tem placas aqui que tem mais tecnologia do que essas que eu falei. Então, esses fatores aí é que vão ter uma contribuição na maior produção ou não durante o dia. E depois a gente vai trazer mais aulas sobre esse tema aqui. Então, aqui temos grandes placas, quatro placas, atrás daquela tem outra, duas da Sunnova, uma da Cine Energy, outra da Canadia, ambas totalmente compatíveis. Essa da Canadia, apesar dela anunciar que é 550 watts, essas aqui anunciam 555. Porém, a compatibilidade delas é igual, tanto de tamanho e espessura, quanto de tensão e corrente. E essa Canadia aqui, ela pode chegar aí a 560. Ela nem utiliza aí comercialmente dessa potência real dela, que pode chegar a 560. Enquanto as outras, já preferem anunciar como 555. Ela vende nominal como 550, mas chega pela tecnologia que ela tem tranquilamente aos 560. Até mais do que essas aqui. Gostaram aí do vídeo, pessoal? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, para receber as notificações. E gostou aí das informações, taca o like, taca, 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 taca o like. Só um aviso, tem promoção aí da King, dê uma conferida aí no link. Tem promoção da BMS, eles vão ter um feriado chinês, parece de 5 dias, e aí deram uns brindes. Quem comprar as baterias, vai ter um separador, vai ter umas junções que venham a mais sem cobrar nada. Tem a BMS, que despencou o preço aí. E outra, as minhas duas CalB, que eu comprei tem 15 dias, passaram, sem taxa nenhuma. CalBzinha de 88 amperes nominal, 95. Vou deixar aí os códigos de rastreamento para vocês conferirem, é como eu disse. Tem gente que está esperando aí a implantação do Remessa conforme no site. Quando estiver no site, o imposto vai estar lá, não tem como fugir. E ainda está em loteria. Ah, eu fui taxado, vocês aumentaram, aumentaram. a loteria aumentou, a cada 10 pegava um, agora a cada 10 pega três e taxa. Mas a bateria da Kingo, por incrível que pareça, é os produtos mais pesados que eu compro e das 22, 23, 24 agora, só duas foram taxadas. As duas recentes, códigozinho, confere aí o rastreamento. não foi tributado nessas últimas duas. Tem uma bateria grande aí chegando. Vamos ver como é que vai ser. Uma de 230 amperes para mostrar para vocês. Aí também está a Kingo. Vou deixar aí o link na descrição do vídeo. E uma promoção do AliExpress de produtos com estoque no Brasil. Zero taxa, também está no comentário fixado. E vocês já sabem, precisou de Inverso Off Grid, estoque no Brasil. Inclusive, peguei dois aí híbrido que tem estoque no Brasil. Dê uma conferidinha aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Valeu!